E aí, pessoal! Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo react, novamente, da Hatsy, que estava muito sumida aqui no canal. Inclusive, o link do canal dela vai estar na descrição sobre a história da Barbie mais estranha que eu já vi na vida. Eu tô na onda da Barbie, a Ursula está vendo o seriado da Barbie no Netflix, e eu estou programando uma surpresa muito especial pra vocês, que vai ser lançada numa minissérie aqui no canal, com o lançamento da coleção de objetos Moschino. Se vocês ainda não ouviram falar sobre esse novo pacote, eu vou deixar aqui nos cards, pra vocês assistirem ao vídeo react do trailer que eu fiz pra vocês. E se vocês gostam de vídeos react, já deixem muito like, se inscrevam no canal que é de graça, me sigam no Instagram pra ficarem sempre por dentro das novidades, e acompanharem um pouco da nossa vida aqui em Portugal nos stories, e apoiem o canal. Aproveitem o final de semana para maratonar os vídeos que vocês perderam durante a semana. Eu posso contar com a ajuda de vocês? Posso contar? Então coloquem aqui nos comentários, hashtag sou pateta, pra eu saber quem é patetinha de carteirinha aqui do canal, hein, galera? E quem for inscrito há mais tempo, conta pra gente também. Quem está chegando agora, também conta pra gente, vou deixar um coraçãozinho aí de boas-vindas pra vocês. Bora começar a assistir? Olhem só, a Hedsy começou dizendo que este vídeo levou semanas para ficar pronto, então está pedindo like e o apoio. É isso aí, a Hedsy entende das coisas. E agora vocês vão entender porque é que eu achei essa, a Barbie mais estranha de todas. Ai, eu estou tão feliz que você conseguiu vir. Olhem. É um clube de meninas de rosa. Ai, eu realmente gostei da sua camisa. Rosa combina com você. Bom, estamos vendo nitidamente uma menina que está, digamos que, dando em cima de um garoto. E tentando chamar a atenção deles. Só que ele está de olho numa blonde girl. Ken, meu Deus, esse é o Ken, gente. Para tudo que esse é o Ken. Ken, quem é aquela sua amiga com bundão? Ah, é a Barbie. Gente, essa menina não está feliz. Você poderia nos apresentar? Ai, você veio aqui pra isso? E eu acho que vocês dois não são compatíveis. Ah, eu acho que a gente vai se dar bem. Olhem só, ele está levando o Ken para apresentar para a Barbie. Gente, a Barbie é desdentada. Onde estão os dentes da Barbie? Tereza, senti saudades de você. A Barbie, no seriado do Netflix, não tem uma amiga chamada Tereza? Gente, eu não lembro. Mas eu gosto bastante daquele seriado. É muito fofinho. Nossa, ela é bem escandalosa, hein? E ele está com olhos de apaixonado. Oi, eu sou o Ken. Olhem a piada que ela fez pra ele. Só que isso só tem sentido em inglês, entendeu? Ela disse assim, Ken, você pode me pegar uma bebida? Porque em inglês seria, Can you get me a drink? Can, can. Entenderam? Vamos ver se ele vai achar engraçado. Olha o charme dela, ele riu. E a Tereza não gostou nem um pouco. Ele foi lá pegar uma bebida pra ela. Eles estão provavelmente numa festa da Irmandade do Rosa, né? Então, você vai tentar conhecer ele melhor? Ah, só se tiver tudo de boa pra você. A Tereza permitiu, galera. E eles saíram num passeio, foram num jantar romântico. Ela levou ele para conhecer a casa dos sonhos da Barbie. Eu procurei lá na galeria. E eu achei alguns modelos que depois eu tenho que dar uma olhada pra ver se são tão legais. Quanto esse da Hedsey, que eu não sei se foi ela que criou. Ou se ela de fato baixou da galeria. Ah, tudo está indo muito bem entre a gente. Ela deve estar falando no telefone com alguma amiga. É com a Tereza. Ela está falando das qualidades do Ken. Que ele é querido. Que ele é leal. E ela quer saber se ele é engraçado. E a Barbie, tipo... Hum, eu não tenho certeza sobre isso. É, eu acho que ele não é nem um pouco engraçado. Ah, mas depois a gente conversa. Ok. Ah, que grosseria. Gente, olha a corrida da Barbie. É, ele não é nem um pouco engraçado. Você se importa de eu me juntar a você? Oi, Barbie. Gente, o que ela vai fazer? Meu Deus. Ela deu uma bomba na piscina. E molhou ele inteirinho. Barbie, você é tão estúpida. Você me deixou completamente molhado. Ele não achou nem um pouco engraçado. É, gente. O Ken aparenta não ser nada, nada divertido. E eu estou começando a pensar que ele e a Barbie, de fato, não combinam. E não tem nada a ver um com o outro. Mas desde quando? Em que universo isso seria possível? O Ken não combinar com a Barbie? Olha! A Tereza está stalkando os dois. Está olhando o Instagram deles. E a mãe dela quer saber o que é que há de rato. E ela disse que eles parecem tão felizes juntos. Mas eu não sei se eles vão, de fato, durar. E a mãe caiu na risada. Ela é muito selvagem para ele. Gente, a Barbie selvagem. É claro que não vai dar certo. Eles não vão ficar juntos. Gente, olhem para uma foto dessas. Por isso que eu falei que é a Barbie mais estranha que eu já vi na vida, entendeu? Porque as Barbies que a gente conhece por aí, estereotipadas, são aquelas Barbies, assim, bem menininhas, boa moça. E não uma Barbie, tipo, selvagem, como a mãe da Tereza falou. Olhem essa roupa dark, gótica. Eu particularmente amei. E eu não sei se vocês notaram uma diferença muito interessante na Barbie criada pela Hatsy. Que, para começo de conversa, esse vídeo é muito legal porque ele quebra padrões impostos pela sociedade, entendeu? Porque a Barbie, nesse vídeo, ela não só é dona Tessy. Ela não só é selvagem. Ela não só faz o que ela quer. Como ela tem um corpo super diferente das Barbies que a gente conhece como bonecas no mercado. Ela tem peitão, ela tem bundão, ela tem corpo violão. Ela não é magra, anoréxica. Eu achei muito interessante. Eu acho que a Hatsy deve ter feito isso de caso pensado. Porque vocês sabem que ela sempre gosta de trazer lições para a gente em todos os vídeos dela. E deve ser aí um vídeo empoderando as garotas. Já que a Barbie sempre foi tão importante para todas nós. Eu era muito apaixonada pelas Barbies. Eu tinha várias, galera. E a Barbie não está feliz. Ela está lembrando das qualidades do Ken. E que, engraçado e divertido, não estava entre elas. E, pelo visto, é algo que para ela é bem importante. Está tudo bem com você? Eu não consigo parar de pensar numa coisa. E, principalmente, daquela vez que ela tentou fazer eles se divertir com ela. E ela viu que eles eram completamente incompatíveis. Mas eu ainda estou chocada com isso, gente. É que eu não estou agindo como eu mesma. Olhem só como ela mudou. Eu acho que você não deveria mudar por conta de um garoto. Mas e se eu perder ele? Olha o medo dela. Ela está pensando em ele deixar ela. Bom, se ele realmente for o escolhido, ele vai gostar de você do jeito que você é. É isso aí, Hatsy. Eu tenho certeza de que ele é o escolhido. Então, eu vou agir como eu mesma. Ai, gente, que medo. Olhem só o que eu falei para vocês. O padrão estético que a Hatsy criou para a Barbie está completamente diferente. Achei ótimo, gente. Bom dia. Será que ele está morando na mansão com ela, gente? E não deu a mínima para ela. Pelo visto, o livro é muito mais importante do que a própria Barbie. Olhem só. Ela transformou a sala dela em uma sala de jogos e de diversão. Barbie! O lounge! Você está louca? Nossa. E agora ela levou todas as amigas para fazer compras. Posso ajudar vocês? Gente, ela está com uma cara de psicopata. Olhem para um negócio desses. Ela botou a loja abaixo. Por favor, mandem ajuda imediatamente. E os policiais foram prender as garotas. Ai, o que foi que ela fez dessa vez? Oi, Ken! Ele foi embora e ignorou a garota. Gente, eu não estou dizendo que o que ela faz é certo, entendeu? Mas ela está sendo ela mesma. Você ainda está brava comigo por conta de ontem? Ele nem olhou na cara dela. Eu acho que eu vou fazer uma festa surpresa para o Ken, para dar uma animada nele. Olhem a cara da Tereza, gente. Eu acho que, de fato, a Tereza e o Ken combinam. Os dois são muito sem graça. Ela é a única excluída do grupo da Barbie, enquanto todas estão se arrumando. Ela não está nem aí. E o Ken chegou na sua festa surpresa. E não gostou nem um pouco do que encontrou. Onde é que está a Barbie? Está requebrando os quadris todos de preto. Gente, oi, Ken! Você e eu, nós somos muito diferentes. Eu acho que eu não sou o escolhido para você. Eita, Giovanna, eles se separaram. E a Tereza vai dar em cima dele agora. Mas que amiga é essa, gente? Ela é sério? Ela está indo consolar o Ken, enquanto a Barbie está triste, dentro da sua mansão dos sonhos, na festa que ela deu para ele. Uau! Quem é esse bofe? Então, eu acho que ele está contando para a Tereza tudo o que aconteceu, entendeu? E deve ter dado razão a ela, porque ela alertou ele desde o início. E esse gatinho também foi dar um oizinho para a Barbie. Os dois saíram juntos. Olhem só! Eles, sim, parecem ser compatíveis, gente. Estão se divertindo juntos, de tudo que a Barbie gosta. Enquanto Tereza e Ken estão tendo dias tranquilos. Relax. Eu não acredito, agora foi ele preso junto com a Barbie. Acho que esses policiais não devem mais aguentar quando ligam para reclamar da Barbie. E vocês podem ver que tanto a Barbie quanto a Tereza aparentam não estar com os filmes uma da outra, porque eu acho que elas continuam aí convivendo em locais comuns. Não sei, está rolando só mesmo o primeiro beijo, gente! Será que esse é o homem feito para a Barbie? Como eu disse para vocês, essa é uma história meio estranha, porque eu acho que não vai agradar a todo mundo, justamente por quebrar padrões. Mas no link original vocês podem ver esse vídeo sem interrupções e também assistir ao que a Hatsy fala no final e a justificativa dela. Ela disse que criou essa história porque quando ela brincava de Barbie, quando era pequena, a Barbie e o Ken nunca ficavam juntos. O porquê eu não sei. Mas realmente é estranho, porque em todos esses seriados que a gente vê da Barbie e dos filmes, eles são sempre só amigos e vizinhos. Por que será que não tem nada ainda deles casados e com filhos, né, gente? Queria muito saber. Mas agora eu quero saber se vocês gostaram dessa história ou se vocês acharam ela muito, muito maluca. Eu prefiro a minha Barbie. Mas tudo bem. Gosto é gosto e não se discute. Chegaram até aqui, deixem-nos de secreto de sapato, de vestido, de batom. Porque vocês viram que a Barbie desse filme é muito vaidosa e selvagem. Não esqueçam do like e de se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau.